Quantos anos você tem? Trinta e seis. Caraca, mano. Adrenocromo, cara, que chama. A gente fala bastante do nosso programa. Quem que traz essa teoria? Você ou ele, sempre? Não é a gente que traz. Chama aquele Canon. Uma organização super... De informações super... Mas o Adrenocromo vem antes do Canon. Não, vem do Canon, que é uma organização que é super conceituada em informações lá nos Estados Unidos. Por que você tá rindo, irmão? Eu acho que qualquer um pesquisar no Google aí e eles soltam verdade, né? Que a mídia... O cara tá aí rindo porque... Que a mídia... Como é que é a mídia comprada, né? A Globo não mostra isso daí, né, cara? E uma delas é esse negócio, Adrenocromo, que é uma substância que deixa as pessoas jovens pra sempre. Na alta cúpula de Hollywood, isso é super usado. Todos esses astros que você curte, tipo The Rock, talvez, usam. Bruce Willis... Qual que é o seu ator favorito? Meu ator favorito, velho. Qual que é o seu ator favorito? Acho que eu não tenho. Tenho diretor favorito, esse ator, né? Não, um que você gosta bastante. Você não tem um ator de Hollywood desses? Gosto do Will, gosto do Leonardo DiCaprio. Esses aí também. Com certeza que usa Adrenocromo. Certeza. Cara, mas é possível, por exemplo, o Jô. O Jô Soares. Quando eu nasci, ele já era velho. Ele continua velho. Sim. Só que... Será que ele descobriu Adrenocromo depois que ele já era velho? Ele começou a usar e ficou conservado, velho, pra sempre? No Brasil, isso não entrou ainda. Isso é na alta cúpula. Mas será que os reptilianos não trouxeram isso ainda? Não. Você tá brincando, né? Óbvio, né? Tá sendo sarcástico. Mas isso é um assunto sério. Você vai se você pesquisar, o Tom Hanks mesmo saiu das redes sociais. Porque... Saiu. Porque começaram a acusar ele de Adrenocromo, velho. Ah, não é Adrenor. Adreno. Adrenalina, né? Não. Não, é do quê? É uma substância que, quando você tortura crianças, elas soltam, entendeu? Ah, tipo no... E aí a alta cúpula de... Não. Monstros S.A. E aí a alta cúpula de Hollywood pega essa substância e usa pra ficar jovem pra sempre. Bom, o segredo tá aí. Porra, temos um corte, hein? Pois é, cara. Eu falei que até eu apostei 50 reais que ia ter essa frase aqui hoje. Qual? Temos um corte. Yes! É, yeah. Tchau, tchau.